Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha e está começando mais um Hora do Investimento, a sua coluna digital de finanças pessoais pela internet. No programa de hoje eu queria conversar com você, internauta de todo o Brasil, sobre 2011. Nós estamos chegando no último mês do ano, está na hora de planejar o orçamento de 2011. Então algumas recomendações importantes. Gastos de Natal, gastos de Réveillon, planejamento de IPTU e PVA, material escolar, uniforme escolar. Então seria fundamental você que acabou de receber seu 13º, separar uma parcela para esses gastos, tentando ou evitando ao máximo gastar mais do que esta parcela. Seria muito legal você iniciar o ano de 2011 sem dívidas, porque o que vai acontecer? Muita gente que está com as suas contas em dia, acaba se endividando no final do ano. Aí já começa o ano endividado, o que não é uma coisa muito legal. Então é o que a gente deve fazer. Já faz uma lista, como vai ser a sua ceia de Natal, para quem você vai dar presente, priorize. Essa coisa hoje em dia de dar presente para todo mundo acabou, então tem que priorizar mesmo. Não precisa ter vergonha. Vai comprar pechincha, peça desconto. Se usar o cartão, planeje os gastos do cartão e inicie 2011 positivo. Isso seria muito legal, porque aí você em 2011, estando com dinheiro em sobra, a gente pode trabalhar com você. O que fazer com esse dinheiro? Porque opções de investimento não faltam. Então é fundamental começar o ano de 2011 no azul. Para isso vamos planejar os gastos de Natal, a ceia de Réveillon, as férias. E não se esqueça, IPVA, IPTU, matrícula escolar, uniforme escolar. Uma outra coisa para você, que sempre nos escreve, e agradeço, o pessoal escreve muito aqui, dando sugestão de pauta, dúvidas. Está aí aparecendo na sua telinha o nosso endereço, hora do investimento, arroba dmco.com.br. Eu queria dar uma dica muito legal. Eu queria que você acessasse o portal www.meubolsoemdia.com.br. Vai aparecer na sua telinha, vou repetir, www.meubolsoemdia.com.br. Esse é o portal de educação financeira da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que no último domingo fez um mega evento no Parque do Carmen Taquer, um evento muito legal, milhares de pessoas compareceram, e a gente pôde, então, conversar com as pessoas sobre planejamento pessoal, sobre investimentos. E o que me deixou muito feliz é a preocupação do brasileiro em poder entrar no azul. Quem está no azul permanecer, quem está no vermelho virar o jogo. É isso que eu queria dizer para você. E lá no portal você encontra diversas dicas. Acho que é um bom local para você buscar informação, obviamente, além de você assistir a nossa coluna toda semana, e para isso a gente agradece a sua audiência. Vou deixar também aqui, como mensagem, um livro de minha autoria e do jornalista Rodney Virgílio, que pode ser uma boa indicação de presente de Natal. Acho que você pode começar o ano com o seu dinheiro em dia. Então, tem aqui o meu livro, Como Esticar Seu Dinheiro, da coleção Expo Money. Pichinche o preço, está certo? Está à venda também pela internet, em alguns portais, com preço super promocional. É uma leitura muito interessante, uma leitura fácil para toda a família, e com isso eu tenho certeza que você vai ter informação de qualidade para ajudar a planejar o seu 2011. Hora do investimento. A sua coluna de finanças pessoais pela internet vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade, e agradecemos a audiência em todo o Brasil.